Olá! Vamos para mais uma edição do quadro As Mais Lidas da Semana. As notícias que mais bombaram aqui no portal Piauí Agora. Fica aqui com a gente! Dilma cogita se candidatar ao Senado pelo Piauí. Segundo o blog do Josias, colunista da UOL, as conversas existem há cerca de cinco meses. E a presidente estaria pensando seriamente em se candidatar ao Senado pelo Piauí. No entanto, o governador Wellington Dias nega o assunto e o PT ainda não se pronunciou sobre o caso. Um homem se passa para o pastor para aplicar golpe do botijão de gás. Um homem ainda não identificado aplicou o golpe em um entregador de botijão de gás. Ele se passava para o pastor e solicitava botijões em residência que não é sua. O crime foi registrado com câmeras de segurança e aconteceu nesta quarta-feira no bairro Mocambiun, zona norte de Teresina. O proprietário do depósito de gás disse que o prejuízo contabiliza R$ 500 e esse é o terceiro caso em sua empresa. E apenas um dos funcionários foi vítima. Capinador é morto enquanto trabalhava. Um homem identificado como Cícero Luiz Carlos da Silva foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira no bairro Buenos Aires, zona norte de Teresina. O crime aconteceu quando uma dupla que acabava de assaltar uma ótica fugia da polícia e acabou acertando o trabalhador. Um dos acusados é uma adolescente de apenas 17 anos que teria atirado contra a vítima por conta de uma dívida de apenas R$ 10. Jovem morre eletrocutado ao tentar ligar o aparelho na tomada. O designer Marcelo de Souza, de 23 anos, foi encontrado morto segurando um fio para ligar o aparelho de som na tomada. O caso ocorreu em Pitos, mas o jovem era natural da cidade de Oeiras e o corpo foi levado para sua cidade. Menina é eletrocutada e morre ao desligar pisca-pisca de Ana Vora e Natalina. Uma menina de apenas 12 anos de idade, identificada como Iris Claudiene Vieira Braga, morreu na noite desse domingo eletrocutada ao desligar o pisca-pisca da árvore de Natal. O acidente aconteceu na casa de sua avó, que mora no bairro Vila Lucambinho, zona norte de Teresina. E como a garota havia manifestado o desejo de ser doadora de órgãos, as suas córneas foram doadas. E por hoje a gente fica por aqui. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.